Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Mais uma questão de trigonometria, amigos e amigas. Questão da Sesgran Rio para Petrobras. Cargo Técnico e Estabilidade Júnior, concurso 2012. Os arcos AP e AQ representados no ciclo trigonométrico da figura são simétricos em relação à origem. Se o arco AQ mede 294 graus, o arco PS mede, portanto, uma questão positiva. Temos que encontrar a alternativa certa. Eu diria que é mais uma questão de geometria, né? Mas já que falou de ciclo trigonométrico, tudo bem, né? Vamos enquadrar aqui em trigonometria. Beleza? Vamos lá, então. No enunciado, temos que o arco AQ mede 294 graus. Aqui, ó, aqui é o de 94, aqui nós temos QA, que é a diferença. Logo, o arco QA será o quê? 360 graus, né? Que é o valor total do círculo, né? Dessa conferência. Menos a Q. E isso vai ser o total de 66 graus. Beleza? Da figura, constata-se que o arco PC, né? É igual ao arco QA, que você tem ângulos aqui opostos, né? Pelo vértice. Olha que legal. Logo, PC vale 66 graus. Além disso, temos o quê? Que PS, que é o que está sendo pedido, é PC mais CS. Logo, PS é 66 mais o quê? 90, ó. CS aqui é 90 graus. Ó, um ângulo reto. Portanto, PS é 156 graus. Questão fácil e tranquila, com gabarito letra B de bola. Por isso que eu falei que é mais uma questão de geometria, né? De trigonometria, só tem o círculo trigonométrico. Mas tudo bem. O importante é que você acerte na hora da prova. Combinado? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!